Salve, caçadores. Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, tá bom? Pessoal que não tá entendendo muita coisa... Ô, peraí. Peraí que tô tocando um negócio que não era pra tá tocando. Como é que vocês estão, gente? Boa tarde, Irã. Boa tarde, Gabriel Sena. Fabrício. Rafa. E, deixa eu ver... Kai Nanzeira. Boa tarde também. Meio Agumelo, brabo também. Tava aí mais cedo. O cara é brabo demais. Bom, gente. Essa live era pra ter acontecido ontem. Ontem eu ia fazer a grande live simultânea com o YouTube, com o Facebook, com a Twitch. Tudo ao mesmo tempo. Mas eu fui trollado. Porque cada um tem um sistema diferente. Enquanto na Twitch eu abro a live de um jeito. No YouTube eu abro a live de um jeito. E ainda tem que fazer mais um negócio. E aí eu não fiz esses um negócio e não acabou tendo live pra cá. E aí eu botei pra hoje uma live exclusiva pra vocês. Pra vocês verem aqui eu falando algumas coisas. E jogando um pouquinho de Skyrim daqui a pouco. Não, a qualidade não vai estar com... O Skyrim não vai estar com qualidade de Free Fire não, tá bom? Porque eu estou com uma nova internet. Sim! Eu tenho muito aviso pra dar pra vocês. Eu vou dar os avisos principais antes de eu abrir o Skyrim. E os outros eu vou falando durante a minha jogatina. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu abrir logo esse documento que eu já anotei as coisas. E vamos lá. Que eu quero... A minha intenção é que seja um vídeo mesmo. Então não vai ser tão grande. E todo mundo vai curtir direitinho. Mas como é que vocês estão, gente? A primeira vez que eu estou fazendo live é aqui. Eu mudei de internet já tem aproximadamente um mês. E eu estou com a fazer live no YouTube tem esse tempo inteiro já. Só que eu ainda não tinha... Não tinha feito. Então como eu estou com uma internet nova, eu não tenho risco dessa live dar errado mais. Antes eu era o único empecilho era a internet. E agora não é mais. Ainda bem, né, mano? E custou caro. Custou caro essa mudança. Mas vamos lá. Primeira mudança que eu tenho que anunciar aqui pra vocês. Além da internet que mudou. Eu estou com um novo nome na Twitch. O nome na Twitch não é mais ArquiasTW. Todos os links de vídeo antigo é ArquiasTW? Estão errados. Vocês não vão te levar mais pro canal. Eu mudei o nome. O nome agora é Sr. Arquias. É igual as redes sociais. Então é S-R-Arquias. É assim que você vai me encontrar na Twitch. Gente, na Twitch o canal já está bem grande. Pra quem começou há quatro meses atrás. Eu já peguei lá 228 seguidores. Então siga na Twitch se você ainda não segue. Gente, está sendo uma experiência incrível. Quem me viu começar lá não está se arrependendo. Porque a gente tem... A Twitch tem mais ferramentas mais interessantes pra live do que o YouTube, né? Enquanto o YouTube é mais interessante pra vídeo. Mas assim, a gente tem vários memes lá já. Água da Cedai. Os Vens. Esvenismo. Faendismo. Pra quem não sabe, é... É ter toda a mitologia já dos deuses aqui da tribo. E tudo mais. Enfim, a gente está sendo bem divertido. Vão lá na Twitch assistir. Eu estou pensando em fazer lives também aqui pro YouTube. Pelo menos, por exemplo, essa semana não estava... Eu acho que eu não vou conseguir lançar vídeo pra cá. Então fazer uma livezinha, uma gameplay e tal. Viva o faendismo? Não! O faendismo é a religião do mal. É o esvenismo, mano. Que isso? Mas enfim. Nós estamos no processo de expansão do canal. Está sendo muito maneiro. As pessoas estão ajudando muito. Pra quem não sabe lá, a Twitch... Tem muita gente sabendo já. A Twitch, ela... Cortou muito do pagamento do streamer brasileiro. Muito, 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 muito. A gente mara assim de um jeito, gente. Um terço do valor está valendo. Cada coisa que a gente ganhava lá está valendo um terço do valor agora. Então... Todo mundo está tendo que expandir. Está tendo que fazer. Está tendo que acontecer. E aí eu estou fazendo isso também. Eu quero que dê tudo certo. Eu quero ser um criador de conteúdo mesmo, gente. Então eu estou fazendo essa live aqui também pra anunciar algumas coisas que eu ia deixar pra anunciar em um vídeo. Mas não está dando pra fazer vídeo, gente. Olha, eu estou tentando, tá? Eu sei que tem muita gente que quer um arc review novo. Acha que eu nunca mais vou fazer análise de mod. Gente, eu vou fazer. O problema é que eu estou... Teve a pandemia, né? Quando eu fazia meus vídeos aqui no canal, no início do canal... O canal é velho. O canal foi criado em 2012. Mas eu não postava vídeo naquela live, mas eu parei. Inclusive, esses vídeos existem, mas estão todos escondidos. E... O canal, ele começou de verdade, de verdade, de verdade. O canal de hoje em dia, a Arquias mesmo, ele começou ali na pandemia em junho, por ali. Eu comecei a postar vídeo de morro índio de novo, pá e pá. E foi... Estamos até hoje aí. Só que o que acontece? Eu faço faculdade. Eu já fazia faculdade antes da pandemia. Só que a faculdade parou. E a minha faculdade, ela parou e só voltou em dezembro. Como ela ficou um ano parado, eles estão fazendo assim, um período, aí um mês de férias. Um período, um mês de férias. Um período, um mês de férias. Então, gente, eu não estou aguentando. Está sendo pesado. A gente já está no terceiro período desse jeito. Eu não estou mais aguentando. Minha cabeça já está... Eu falo com um amigo meu. Estou tudo fragmentado. Já há várias personalidades. Então, eu não estou conseguindo parar para fazer roteiro. Não estou conseguindo parar para editar. Porque o Arc Review, ele levava mais ou menos umas 8 horas de processo de criação, assim. No total, né? De tudo que eu estava fazendo. Eu estava com problema no editor. Estou travando para caramba. Então, por isso que os Arc Review foram sumindo aqui do canal, entendeu, gente? Mas eu quero fazer. Minha mente já está corrompida. Sim, mano. Já está totalmente corrompida. Sabe quando você instala muito mod no Skyrim e não está mais abrindo? É minha mente agora, mano. Eu não estou mais conseguindo ser tão criativo como eu era lá no início do ano, ali. E foi ali entre setembro e janeiro que os Arc Reviews ficaram mais no canal, né? E são os vídeos que vocês mais gostam. Mas eu não estou realmente conseguindo trazer por enquanto. Mas eu já tinha um gravado, que está gravado pela metade. Agora eu já tenho que regravar tudo. Porque agora, por exemplo, eu tenho um ring light aqui, entendeu? Eu não tinha iluminação. E eu não tinha estrutura direito, entendeu? Na minha casa. Eu estou sozinho agora, sem badeira no fundo, sabe? Mais ou menos, né? Porque vocês viram o vídeo sobre... Enfim, o meu último vídeo aí do canal antes dessa live. Mas assim, eu vou tentar sempre estar trazendo um clipe aqui para o canal. Estar trazendo um vídeo. Geralmente vai ser de gameplay, por enquanto. Mas assim que a faculdade começar a me dar folga, o próximo período vai ser só duas semanas de férias. Entre esse período de agora e o próximo. E depois desse próximo, que volta ao normal. Então depois desse próximo, eu acho que já vou estar conseguindo trazer um Arc Review novo. Porque eu já tenho alguns mods em mente. Eu já tenho alguns mods que eu instalei, que eu já testei. Mas eu vou ter que retestar, porque eu nem lembro como é que mexe neles. Mas, por exemplo, a gente tem... The Way of Monk. Que já me recomendaram várias vezes, sem saber que eu já estava com um vídeo planejado para fazer dele. Já tem também... The Arcane Warrior também. Um mod muito bom. Então vocês fiquem ligados que vai ter mod aqui. Eu estou jogando em live o Helgen Reborn. Para fazer review dele. Não estou gostando muito. Já adianta aqui que eu não estou gostando muito do mod. Eu até cheguei a parar de jogar. Mas eu vou voltar para finalizar. Então, fiquem de olho aí. Que vai ter muita novidade aqui para o canal. A gente agora tem uma página no Facebook. Tudo que eu vou falar aqui vai ter o link na descrição. Que vocês podem ver aí. Tanto se você está vendo agora, como se você está vendo na gravação. Tem página no Facebook agora do canal. Pode entrar lá. Pode curtir. Pode seguir. Vai ter vídeo exclusivo para o Facebook. Já tem vídeo exclusivo para o Facebook, inclusive. Já tem um vídeo lá exclusivo. E a gente tem um vídeo para o Instagram também. Então siga no Instagram. Que já tem vídeo exclusivo para o Instagram. Vídeo que não veio para o canal. Então vai lá. Segue lá. Que vocês vão gostar do conteúdo que tem lá. Tirando também que eu dou muito aviso importante no Instagram. A gente tem um subreddit do canal agora. Porque me imploraram para fazer em live esse subreddit. Tem um subreddit. O link eu esqueci de deixar aí. Mas quando você ver gravado, o link já vai estar aí na descrição da live. Então pode ficar tranquilo. Ok? Bom. A gente também tem aqui um segundo canal. Tem algumas novidades para dar para você. Tem um segundo canal. Que vai estar o link na descrição. Não está ainda. Que é o Arquivode. Que é onde vão todas as lives que eu gravava para lá. Ok? Não essa daqui. Não essa daqui. Mas principalmente as lives da Twitch. Porque por exemplo. Lá na Twitch. Eu joguei Oblivion lá também. E eu fiz a Dark Brotherhood lá. Pela primeira vez na minha vida. A gente não tem mais essa gravação. Então para evitar isso. Porque a Twitch vai apagando. Ela não é igual o YouTube que deixa tudo salvo. Para qualquer um. Ela só deixa salvo de gente que for muito grande lá. Então eles apagam as gravações. E para a gente não perder mais esse conteúdo. Eu vou começar a botar no Arquivode. Mas você não precisa seguir no Arquivode. Para você ver os vídeos. Porque eu pretendo editá-los. Para trazer para cá. Só que quando eu trago para cá. Quando eu trago um vídeo para cá. Ele tem que ter 20 minutinhos. Que é o tempinho ali que o YouTube gosta. Entendeu? Então lá. Tem a live de duas horas. Se você quiser ver sem cortes. Mas aí eu vou pegar essa live. Vou cortar todinha. E aí eu vou trazer como um vídeo normal. Entendeu? Assim como vai ser a segunda temporada de Oblivion. Que já está gravada a primeira parte dela. Já está gravada. Os três primeiros episódios. Só está faltando eu editar. Eu estou no processo de edição do primeiro episódio. Só que vocês vão ter que aguardar um pouquinho gente. Porque olha. Está difícil de eu arrumar tempo para editar. Entendeu? Então está sendo um grande problema eu trazer conteúdo para o YouTube. Porque a live eu do play. Já gravo. Já tem conteúdo. O pessoal já vê. Já se diverte. Por isso que siga lá na Twitch. Mas o YouTube já é muito mais complexo. Porque eu tenho que editar o vídeo antes. Eu não tenho um editor. Então vocês têm que ter um pouco de paciência. Nessa questão. Aqui eu estou aprendendo a língua dos dragões. Boa Iago. Boa. Continue assim mano. Iago é exemplar gente. Iago ele está aqui. Ele está lá na Twitch. O Iago é brabo. Se tiver alguém daqui da Twitch que está com o nome trocado. Que às vezes acontece. Pode falar aí para eu te reconhecer. Bom. Já falei do Arkibod. A tribo. A tribo Arqueana. Que é o nosso ser de Discord. Aqui do canal. A tribo Arqueana está na Season 2. O que isso significa? A gente tem um sistema de níveis lá no Discord. Então siga no Discord. Porque quanto mais você conversa. Mais de nível você passa. E as três pessoas que chegarem no nível máximo primeiro. Elas ganham uma recompensa. A cada Season. A gente chama isso. Então teve a Season 1. Que durou ali desde a criação do servidor. Da criação do sistema. Até ali o mês passado. E a gente já está na Season 2. Então entra lá no Discord. Você vai se divertir. Tem uma galera boa. Tem meme. Tem tudo lá. A gente é uma grande família naquele servidor do Discord. Então não fica de fora mano. Não fica de fora. Tem entra no Discord. Instagram. Tem o Twitter também né mano. Tem. Agora tem uma página no TikTok. Mas lá não precisa seguir não. Mas é isso. Eu tenho que anunciar aqui também. Eu falei isso em um post. Mas eu sei que pouca gente vê os posts aqui do canal. A gente tem. Algumas séries confirmadas. Já que eu vou trazer. Lá no post tem mais. Se você procurar na aba da comunidade. Você vai achar. Mas. Eu tenho algumas séries que elas já estão em andamento. E já estão engatilhadas aí. Que eu já tenho o jogo. Já está tudo certo. Para eu gravar. Que são. Além da Oblivion Season 2. Que é a segunda parte ali da Main Quest. Que a gente vai fazer. A gente tem. Rim World. Que já está gravada também. Que foi a tribo dos esvenistas. Que foi uma história ali. Que vai dar. Deve dar uns 5 episódios. Eu vou editar. Vou trazer para cá. Rim World. Para quem não conhece. É um jogão. De RPG. De roleplay. E. Os personagens dessa série. São as pessoas que estavam na live da Twitch. Então gente. A gente vai ter figuras como. Gussauro aparecendo. Gussauro lendário. Lendário. Inclusive ele ganhou o cargo de semideus. Lá no Discord. Porque o cara é brabo. A gente tem. Figuras como. Pastor. Para quem não conhece. Geoff Mangodoy. Jumento. Dark Llama. Frams. Iago. Iago. O próprio Iago que está aí no chat. E muitos outros gente. Tem muita gente lá. Vocês vão curtir. A série de jogo vai ser fantástica. Eu sei que pouca gente conhece esse jogo. E aqui no YouTube. Quando você posta um jogo. Diferente do que é o foco do canal. Geralmente as views. Elas entram em queda imediatamente. Mas eu acredito que vai dar tudo certo. Entendeu? Com essa série que eu estou. A gente é um jogão. Rio World. Pesquisem. Eu recomendo demais. Recomendo demais. E. Por último. Isso aí vai ser mais interessante. Para quem é aqui antigo no canal. Eu. Já estou pronto para fazer. As DLCs de Morrowind. Então sim. As DLCs de Morrowind. Vão virar série. E eu pretendo fazer essa série. Juntamente com a série de Oblivion. Não vou esperar a série de Oblivion acabar. Para começar essa nova série. E. Novas duas séries que vão chegar também. São de TES 2 e TES 1. Que eu nunca joguei na minha vida. O Arena e o Daggerfall. Entendeu? Então a Arena e o Daggerfall. Também vão chegar aqui no canal. Além de outras. Mas essas são mais para frente. Tipo. Dark Souls vai chegar aqui no canal. Um dia. Dragon Age vai chegar aqui no canal. Um dia também. Não sei. Mas é isso gente. Eu queria deixar vocês por dentro dessas coisas. E. Bom. A gente pode dar. Abrir. Eu vou abrir aqui o meu Skyrim. Para mostrar o estado dele para vocês. Deixa eu ver ele aqui. Meu Skyrim. Cadê ele cara? Mano. Eu perdi. Ah. Tem que abrir pelo Nexus Mod. Olha só. Tem tanto tempo que eu não jogo Skyrim já. Eu já estava até esquecendo. Como é que funciona o sistema desse negócio. Mas vocês. Vocês estão bem. Vocês estavam com saudade de mim. Vocês estão surpresos. Com a live. Porque eu não estava podendo fazer live. A última vez que a gente fez live aqui no canal. Deu super errado. Deu super errado. Super errado. Arquisas na sete. Falando a língua dos Dova. Bravo. Crie um dicionário dracônico. Facilitaria muito o meu trabalho. Aí ó. Iago. Pode ser o primeiro brasileiro a criar um dicionário de português. Para a língua dracônica. Eu acredito no seu potencial. Eu acredito no seu potencial. Deixa eu abrir o game aqui. Gente. As lives. Elas são bem legais. A gente tem os memes que são exclusivos de lá. Então eu recomendo muito vocês irem para lá. Porque. Posso chegar com referências aqui. Que vocês não vão conseguir pegar. Principalmente. Por exemplo. Água da Sedai. Que é isso aqui ó. Minha garrafa. Minha famosa garrafa invisível. Tem também. A caneta. Que só os inteligentes veem. Deixa eu pegar ela aqui. Eu não estou conseguindo ver. Achei a caneta. Caneta que só os inteligentes veem gente. Caneta mágica. Então assim. Siga. Siga para não ficar de fora mano. A tribo arqueana. Ela é maior do que o YouTube. Bem maior do que o YouTube. E eu quero agradecer vocês também. Porque a gente já tem 2.800 inscritos aqui cara. E eu sei que o conteúdo não está sendo forte do canal agora. No momento. Porque eu estou tendo esses problemas né. Porque eu estou me dividindo em fazer várias coisas. Mas eu agradeço muito o apoio de vocês gente. As visualizações. O like. Os membros do canal aqui. Tem que agradecer o Asgen. Que foi membro do canal mês passado. E o Gussauro. Que está sendo membro aí recorrente. Há 3 meses já. Então muito obrigado Gussauro. Muito obrigado Asgen. Pelo apoio de vocês. São os membros aqui que eu tive no YouTube. Também tem os subs lá da Twitch. Que eu sempre agradeço. Principalmente Pastorzão. Enfim. Eu não vou lembrar todo mundo né. Pastor Gussauro. Tem o Kaede também. Que merece ser citado aqui. Enfim. Muitos outros. Hidan. A gente tem muita gente lá. Que está me ajudando. Que está me apoiando. Porque o conteúdo está sendo possível de ser feito. Entendeu? Então eu estou aqui nessa empreitada. Para o canal ir para frente e crescer mais. Legal. Mas por que não mostrou a caneta? Então tem uma notícia não tão legal Rafa. Para você. Fui chamado de desprovido de inteligência gratuitamente. Quem é aqui inscrito do canal. Nunca vai ser burro. Não é que vocês não viram a caneta. É que vocês são inteligentes demais para ela. É isso aí. Então eu tenho um personagem aqui. Vocês estão vendo que está tocando a música do Skyrim duas vezes já né. Deixa eu parar a música 1 aqui. Porque. Espera aí. Ó. A gente tem um personagem lá nas lives. Que a gente só joga com ele. Ele foi criado lá na live. E ele. A gente joga com ele desde então né. Muita dessas histórias desse personagem já acabou. Mas. Para quem é inscrito aqui. É firme. Que está em todos os vídeos. Percebeu no vídeo de Guerra Civil. Que foi o primeiro vídeo. Que eu acho que eu postei em live. Live aqui no canal. Inclusive. Esse vídeo. Eu ainda estava com a internet ruim. E eu. Fiz live dele né. Eu transmiti ele ao mesmo tempo que eu gravava. Gente. Meu PC. Ele quase me bateu nesse dia. Porque eu estava gravando. E. Transmitindo ao mesmo tempo. Isso é bem pesado para o computador. Mas o importante é que deu certo. É cara. O importante é que deu certo. E o vídeo foi muito bem recebido por vocês. E a segunda temporada de Morro In. De Oblivion. Ela vai chegar aqui. Gravada em live também. Tá bom. Só que claro. Não vai chegar bagunçada. Porque. Eu também. Sigo. Canais do YouTube aqui. Eita. Tem um dragão. Pera aí. Deixa eu mostrar o jogo para vocês. Que está em tela preta. Deixa eu só terminar de carregar primeiro. Pronto. Carregou. Eu. Tenho. Eu também sou inscrito de canais. Também consumo o YouTube. E eu sei como é chato. Quando você vai ver uma live. Que a pessoa está jogando. E fica. Um monte de alerta sonora na cabeça dela. Um monte. Um monte. E toma ali alerta sonora. Toma ali alerta. Eu acho isso um saco gente. Eu até paro de ver o vídeo. Como eu sei que eu sou assim. Como eu falo para vocês. Eu sempre gosto de fazer o conteúdo. Que eu gostaria de ver. Então. Quando vocês forem ver vídeos. Que tem a ver com a live. Que tem a ver com live. Tipo assim. Ah. Precisa ver um vídeo que eu gravei em live. Segunda temporada de Morruinte. Por exemplo. Os alerta sonoros. Eu desativo todos. Só fica alerta. Por exemplo. De seguidor. Alerta de sub. Como eu não sou famoso. Eu não chego toda hora. Então eu não chego a atrapalhar. Deixa eu botar aqui na gameplay. Para vocês darem uma olhada. No Skyrim. Espera aí que está bugado. Geralmente buga mesmo. Deixa eu desbugar aqui. Porque eu já sei como é que desbuga. Não está aparecendo ainda. Deixa eu ver. Apareceu agora. Deixa eu ver aqui. No retorno. Para mim. Se apareceu ou não. Está apareceu. Está tela preta. Não. Apareceu. Apareceu. Bravo. Está aparecendo duas vezes. Que legal. Ai meu Deus. Que da hora. Espera aí. Mano. Esse problema que está acontecendo aí com vocês. Acontece direto na live. Lá eu consigo resolver. Vamos ver se eu consigo resolver aqui. Não está resolvendo não. Espera aí. Ai meu Deus. Eu odeio. Eu odeio o... 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 Ai mano. Eu odeio isso aqui. Vamos lá. Acho que assim vai aparecer. Cadê? Deixa eu... Vai aparecer, hein? Pé. Sem problemas. Aê! Aí. Resolvi. Resolvi. Ó. Tirei de letra. Esse aqui gente. Pra quem não conhece é o Brock. Tem um dragão ali. Tomara que eu não tenha que enfrentar um dragão ao vivo. Eu não estou preparado pra isso. O Brock gente. É o nosso personagem do desafio de guerreiro. Que a gente faz lá. Que eu só posso usar a skill tree de guerreiro nesse jogo. Então por exemplo. Eu não posso usar magia. Eu não posso usar sneak. Essas coisas. Eu não posso par essas coisas também. Por exemplo. Então aqui vocês podem ver que magia tem um perk. Mas na parte de guerreiro tem vários. A gente já jogou muito. E a gente está fazendo Helgen Reborn nele. Então. Assim que eu terminar Helgen Reborn lá. Eu não vou trazer gameplay de Helgen Reborn. Porque. Gente. Eu achei o mod chatíssimo. Tá. Eu não quero que vocês passem pelo que eu estou passando lá. Mas na live está sendo divertido. Porque eu só falo mal desse mod. Enquanto eu jogo. A gente zoa bastante. Mas assim. Está sendo da hora. Teve uma parte ali. Que teve. Gente. Eu estou com medo do dragão. Que está passando aqui em cima. Mas tudo bem. Parece que eu estou no Rio de Janeiro. Nada está seguro. Quando você está andando por aqui. Mas assim. Quando você joga Helgen Reborn. Tem um momento que aparece uma arena. E eu acho que esse momento. Eu devo transformar em vídeo. Porque foi. O momento mais interessante do mod. Foi quando teve uma arena. No meio do mod. Do nada. Então. Eu acho que. Vale a pena jogar. Talvez por causa dessa arena. Por mais que demore. Para chegar na arena. Mas assim gente. Ele. Arquias. Você vai continuar gravando o Oblivion? Vou. Como eu falei. Fabrício. A segunda temporada já está gravada. Eu já estou editando o primeiro episódio. A primeira. O arquivo bruto. Assim. O bruto da edição eu já fiz. Agora só falta enfeitar o vídeo. Botar uns memezinhos. Botar os zooms que eu tenho que fazer. Zoom na minha cara. Zoom no personagem. Zoom nisso. Zoom naquilo. Botar legenda onde eu não tenho. Porque as vezes não aparece a legenda. Eu que tenho que me ferrar lá na edição. Botando legenda. Então. Vai ter. A segunda temporada já está gravada. Os três primeiros episódios já estão gravados. Só está faltando. Ai. Que susto maluco. Caraca. Que filho da mãe mano. Que dragão desgraçado. Salve Johnny Bugone. O bravo. Mano. Eu vou ter que lutar com o dragão ao vivo. Fazer o que? Eu estou no meio da explicação. Acontece gente. As coisas acontecem. Na minha vida isso é normal. Mano. Que susto que eu tomei. Desgraçado. Filho da mãe. Eu estou com uma arma muito forte aqui gente. Essa arma aqui é muito roubada. Tá. Olha que desgraçado mano. Eu não estou com o Jodar ainda. Não lembrava que eu estava com o Jodar ainda. Mano. Eu pei de level inclusive. Eu estou usando o combat game pro overhaul. Tá. Ó. Gente. Esse mod é maravilhoso. Maravilhoso. Não me arrependo. Toma vagabundo. Ó. Filho da mãe saindo voando. A gente está fazendo a main quest nesse personagem também. Lá nas lives da Twitch. Então eu recomendo vocês seguirem lá. Só que eu não tenho mais as gravações. Eu comecei a main quest com a internet antiga né. Com a internet antiga vocês lembram a qualidade que ficava. Tomara que ele não me mate ao vivo né. E aí vai ser muito flop do flop desse personagem aqui. Vocês estão vendo que eu estou espancando ele hein mano. Eita. Defendi, defendi, defendi. Defendi de novo. O cara está bom hoje hein. Cordei inspirado. É um vagabundo. Matei. Você viu o dano que essa arma aqui dá meu amigo. O encantamento dela é muito forte. Bom. Tirando o susto que eu tomei aqui. O grito que eu dei no ouvido de vocês sem querer. Esse é basicamente era o aviso que eu queria passar aqui pra vocês. Quem perdeu algum aviso. Depois assiste o início da live gravado gente. Eu falei muita coisa importante aqui. E minha intenção é que isso seja um... Um vídeo curto ali de 30 minutos. Então pelas minhas contas a gente ainda tem 4 minutinhos pra bater um papo. Queria ouvir vocês aqui. Antes da gente... Tá encerrando essa live. Foi um pouco rápida? Foi. Mas é porque eu sei que é YouTube gente. É YouTube é diferente de Twitch né. YouTube eu não posso deixar um vídeo de 2 horas igual que eu deixo lá na Twitch tá. Então se você quiser ver meu conteúdo... De um jeito grande. É lá na Twitch. 2 horas de conteúdo. Eu sempre faço 2 horas de live por dia. Aqui na... No... No YouTube. Se eu for trazer mais lives. Eu to pretendendo trazer. Talvez uma live semanal. Eu posso fazer... 20 minutinhos de live. 30 minutinhos de live. Como eu fiz hoje. Até você até 40 minutos. Nunca se sabe. Mas assim... Você já tem alguns recursos aqui no YouTube que chegaram novos né. A gente tem uns clipes. Você pode ver aí no seu celular ou no seu computador. Ou no seu tablet. Sei lá se você tá vendo no tablet ou no notebook. Que você tem uma tesourinha aí. Ou um lugar escrito clip. Você pode clipar. Você pode cortar. E criar um vídeo curto do meu vídeo grande. Entendeu? Lá na Twitch as pessoas já sabem o que que é isso. Mas aqui no YouTube eu acho que é uma cultura nova né. E vocês viram que eu tô trazendo vídeos verticais aqui pro YouTube também né. Parece vídeo de celular. Porque é literalmente vídeo de celular. É o YouTube Shorts. Então se você quiser ver o Shorts direitinho. Vê pelo celular que você vai curtir. É como se fosse um TikTok mano. É o YouTube copiando o TikTok. Instagram e tudo mais. Ele trouxe... É o YouTalk. Eu não tô acostumado com vocês com outro nome gente. Então eu vou demorar um pouquinho pra processar ainda. Bacana. Eu quase já ia esquecer no horário da live. KKKKK. Aqui é joga o mod Undeath of do Skyrim. Não vai se arrepender. Eu tenho muito mod de Skyrim que me recomendaram. Tem o Undeath. Esse Undeath já me recomendaram. Já me recomendaram o Will's Truth. Sei lá como é que fala esse nome. Tem o Beyond Bruma que eu vou trazer aqui pro canal. Beyond Bruma gente. Porque olha. Eu tô querendo jogar esse mod tem 500 anos. Eu não consegui jogar ainda. Então gente. Como eu falei. Peçam perdão pelo atraso e nos arque reviews. Porque realmente a faculdade tá me arregaçando. É a palavra que eu tenho que usar. Tá difícil gente. Tá difícil. Mas eu tô tentando trazer o conteúdo. Eu tô tentando não deixar vocês uma semana sem vídeo. Apesar de que semana passada eu deixei. Porque semana passada foi louco. Eu tomei vacina. Tive reação. Aí minha cachorra fica doente. Leva no veterinário. É uma loia doideira gente. Então. Perdoem. Que já são 6 vezes sem arque review praticamente. Mas eu vou trazer arque review novo. Arque review não está cancelado. Vai ter arque review novo. Vai ter Oblivion 2ª temporada. Vai ter Morro Indie DLC. Repetido aqui. Vai ter também. Um futuramente. É. É. Rimworld. Dark Souls. Dragon Age. Enfim. As paradas vão acontecer. Aos pouquinhos. Mas vão acontecer. Beleza. Eu quero agradecer cada um que esteve aqui nessa live. Já estão me dando tchau. Iago Melo. Tchau Iago Melo. Tchau Bruno. Tchau Ragnar. Tchau Fabrício. Um salve para o Fabrício que pediu um salve aí. Tá bom? Um salve para o Fabrício. Vai ter falout. Como bem o Ravinar que lembrou agora. A gente está fazendo falout lá também. Vai ter falout New Vegas aqui. Tem uma live que eu quero transformar em vídeo também. Então vai estar tendo conteúdo novo. Espero que vocês curtam bastante. E é isso galera. Deixa eu mudar aqui para a minha cara. Porque eu já deveria ter feito isso. Ai meu Deus. Eu mudei para o negócio errado. E aí. Mudei errado de novo. Aí. Então muito obrigado por quem assistiu essa live. Essa live bem rapidinha. Enfrentei um dragão. Trouxe novidades. Falei de bastante coisa. E a gente se vê no próximo vídeo. E tchau tchau. Ó. Um beijão para você que está assistindo essa gravação. Eu te amo. Tchau.